E aí, coisa linda! E aí, gente? Tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo! Olha só, sim, estou aqui igual o outro tutorial passado porque a gente precisa otimizar nosso tempo na nossa vida porque a vida é muito curta e a gente não sabe o que vai ser no dia de amanhã E aí com esse tema hoje que eu vou... Nossa, eu tô assim... Vou aproveitar esse canto que veio aqui do nada para falar pra vocês sobre o que eu vou trazer hoje pra publicidade orgânica que se você é novo por aqui e você não sabe o que é publicidade orgânica foi um quadro aqui no canal que eu inventei pra falar sobre coisas muito legais que eu descubro por aí e que ninguém tá me pagando por isso eu simplesmente achei, comprei, gostei, estou indicando pra você porque eu acho que você vai gostar, entendeu? Por isso que é orgânico, entendeu? Porque ninguém tá me pagando, não Hoje eu vou falar sobre esse diário que me segue há mais tempo quem são os meus seguidores dinossauricos já sabe que eu tenho um tempo ele já ele chama uma pergunta por dia diário para 5 anos ele é lindíssimo e ele tem essa lateral dourada que minha mãe vai me matar porque eu não sou o nome disso mas eu esqueço minha mãe, pra quem não sabe, é restauradora de livros então ela sabe o nome de tudo isso aqui e eu nunca lembro e ele é todo douradinho assim, sabe? Ele é muito lindo e ele é literalmente um diário para 5 anos pra você manter por 5 anos pra você ver o quanto você muda como que ele é? Ele tem todos os dias do ano todos os dias do ano ele tem aqui e cada dia do ano ele tem uma pergunta pra te fazer então você vai responder durante 5 anos perguntas sobre você todos os dias gente, isso é muito legal e eu sou uma pessoa que gosta de me escrever eu tenho um diário e tenho ele um diário normal pra anotar coisas que acontecem e tenho ele que é uma coisa mais específica pra quem quer ter diário e tem preguiça ele é maravilhoso pra isso porque ele é muito objetivo por exemplo, abri aqui uma página aleatória 9 e 10 de maio, certo? e aí vocês vão ver que vocês vão receber quando vocês comprarem esse diário você vai ver que aqui tem 2 mil e alguma coisa tá em branco pra você preencher no ano que você começa seu diário e aí por exemplo tem a pergunta aqui o que você gostaria de adiar? eu já tô no segundo ano do meu diário como a gente não chegou em 9 de maio então só tem a resposta do ano passado então 9 de maio o que você gostaria de adiar? eu escrevi ano passado envelhecimento então o que vai acontecer? todos os dias nos próximos 4 anos porque eu comecei ano passado dia 9 de maio eu vou responder isso e gente, é muito engraçado porque tem coisas que essas aqui por exemplo são partes que eu já respondi ai, ano passado eu não quero que vocês vejam porque eu não sei se tem alguma coisa bafo aqui pronto, acho que aqui não tem não isso aqui são partes, datas que eu já respondi duas vezes e é muito legal porque muda muito tipo, deixa eu achar o que eu possa ler, né? por exemplo, 11 de janeiro a pergunta começa assim hoje você perdeu 3 pontinhos e ano passado eu escrevi que eu saiba nada esse ano eu escrevi algumas gramas na academia todas devidamente devolvidas quando cheguei e tomei café com pão gente, eu não sei eu não sei se você vai achar isso aqui uma besteira mas eu acho incrível esse dia era a coisinha aí mais grande do dia do mundo deixa eu achar outro aqui dia 21 de janeiro a pergunta é a seguinte o que você almeja? ano passado eu almejava trabalhar me sustentar com o que eu amo fazer já esse ano eu já tava em outra vibe e aí eu escrevi ter uma super autoestima gente, isso é muito legal eu sou uma pessoa que eu eu sei que a maioria das pessoas tem muita preguiça de escrever e em tempos de modernidade escrever pegar uma caneta, um lápis e botar no papel uma memória é uma coisa que quase ninguém faz mas eu sempre acho que a minha vida inteira eu vou ser muito dependente disso eu acho que você colecionar memórias é o tesouro mais incrível que você pode ter na sua vida e a gente não faz isso só ai, não sei, sabe? só com foto quando a gente eu sinto isso quando a gente escreve parece que ai, não sei a gente, depois quando a gente relê tem uns detalhezinhos da escrita da gente que a gente fala velho, eu não lembrava que tinha sido assim sabe? então eu gosto muito disso a gente muda tanto, gente em 5 anos a gente muda tanto que é interessante que a gente consiga ter um pouco de controle não controle exatamente ai, controlador mas assim, uma coisa do tipo um registro disso do que a gente se tornou entendeu? eu já mudei tanto de um ano pra outro eu tenho tantas respostas aqui que estão totalmente contrárias do ano passado e é muito interessante pra mim isso e eu quero muito dividir isso com vocês porque eu quero que vocês tenham essa experiência também é muito legal infelizmente a gente tá no meio do ano eu tenho um pouco de risco isso é bom a gente comprar ele no fim do ano pra gente já iniciar janeiro preenchendo ele bonitinho quem se interessar por ele eu comprei ele na Saraiva se na sua cidade não tem Saraiva você não achar no site da Saraiva tem e eu lembro que quando eu comprei era R$24,90 infelizmente não tá mais esse preço se eu não me engano tá bem mais caro agora mas é uma coisa muito, muito legal que eu queria que vocês tivessem tá? e é isso, gente ele é muito leitinho então é isso esse foi o vídeo de hoje foi a publicidade orgânica de hoje eles não tão me pagando pra isso eu nem conheço quem foi que criou eu nem sei se você é brasileiro mas amei muito a ideia parabéns pra você que fez e é isso quando eu achar outras coisas legais também eu trago aqui de novo pra vocês tá bom? não esquece de deixar seu like não esquece de se inscrever e de me seguir nas redes sociais é isso beijo e fico com Deus até o próximo vídeo tchau